Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Sessão da Corte Especial abriu o ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Prorrogado afastamento de magistrados da Bahia. E mais, STJ valida cláusula de honorários em aluguel de shopping. O STJ Notícias começa agora. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu o ano judiciário na Corte Especial com o balanço do serviço prestado pelo Tribunal durante o recesso forense. Foram mais de 9 mil decisões, número maior que o decidido no mesmo período do ano anterior. Veja agora as principais matérias que deverão ser analisadas ao longo deste ano. Em 2022 poderão entrar na pauta da Corte Especial processos criminais de ampla repercussão no cenário político nacional. Um deles é a ação penal instaurada contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o governador Carlos Alberto Filho e outras 12 pessoas, entre elas, ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Todos foram denunciados por supostamente fazerem parte de uma organização criminosa que teria efetuado a compra superfaturada de respiradores destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19. A Corte Especial também vai analisar o caso do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, afastado do cargo por 180 dias após o colegiado referendar por unanimidade decisão monocrática do ministro Mauro Campo Belmarques. Investigações policiais apuram a formação de organização criminosa voltada para fraudar o plano de saúde dos servidores estaduais. Já no âmbito dos recursos repetitivos, a Corte Especial deverá prosseguir com o julgamento de recursos especiais que tratam da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado. Outra expectativa é a retomada do julgamento iniciado na segunda sessão que vai definir a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo por faixa etária. Segundo o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 9 mil ações estão suspensas em todo o país, aguardando a tese a ser firmada no STJ. Já a terceira sessão vai iniciar os julgamentos com debates sobre a legalidade da requisição de dados fiscais pelo Ministério Público, diretamente à Receita Federal, sem prévia autorização judicial para investigação criminal. Na segunda turma, um caso de maior visibilidade com perspectiva de julgamento é o do valor da indenização aos familiares do ajudante de pedreiro Amarildo Souza, morto em 2013 por policiais militares na favela da Rocinha, no município do Rio de Janeiro. O corpo nunca foi encontrado. Em outro processo de repercussão na quarta turma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença que julgou improcedente o seu pedido para receber reparação por danos morais do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, no valor de R$ 1 milhão. Lula alega ter sido alvo de ataques à sua honra, imagem e reputação, quando Dallagnol, então coordenador da Operação Lava Jato, promoveu a coletiva de imprensa transmitida em rede nacional com o uso de slides de PowerPoint para divulgar a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente, no caso do triplex do Guarujá. Nas turmas de direito público, o início do ano deverá ser marcado pela discussão sobre a validade de decretos estaduais que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como requisito para o ingresso em órgãos públicos e estabelecimentos particulares, como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos e festas. Por causa do avanço da pandemia da Covid-19, o Tribunal vai manter as sessões de julgamentos virtuais até o final de março. Quem tem as informações é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, o Pleno do STJ decidiu manter, até 31 de março, o regime de trabalho híbrido e a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Foi definido também o adiamento para o dia 12 de maio da sessão presencial destinada à formação das listas para a escolha de novos ministros da Corte Superior, em vagas reservadas a desembargadores federais. De acordo com o Pleno, a escolha da nova data e o adiamento do retorno das atividades presenciais são condizentes com os esforços para conter, no âmbito do Tribunal, o avanço da Covid-19 e do surto de gripe causado pelo vírus influenza. No final de março, a equipe de Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ irá avaliar a situação e uma nova sessão do Pleno será convocada para discutir o retorno das atividades presenciais. Em julgamento na Corte Especial, os ministros prorrogaram o afastamento de magistrados da Bahia investigados na Operação Faroeste. A decisão da Corte Especial estendeu o afastamento até fevereiro de 2023 para cinco desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no oeste baiano. Os ministros consideraram que a medida não é necessária a outros dois desembargadores porque eles já estavam afastados das funções desde dezembro de 2019 por conta da aposentadoria compulsória. Em fevereiro de 2021, a Corte prorrogou o afastamento dos magistrados por um ano, prazo que vem seria nesta quinta-feira para alguns e na semana que vem para outros. Segundo o relator das ações penais no STJ, ministro Og Fernandes, a medida de afastamento continua necessária, pois as apurações estão avançando, mas não foram encerradas. O relator informou ter sido concluído o calendário de audiências para a oitiva das mais de 200 testemunhas arroladas pelas partes. O ministro acrescentou que outros inquéritos foram instaurados e remetidos à distribuição entre os membros da Corte Especial, havendo a possibilidade de abertura de novas ações penais, o que reforça a conveniência do afastamento. E a ação penal contra ex-vereador investigado por corrupção em Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi mantida na Justiça Comum. A decisão foi do ministro Sebastião Reis Júnior. O habeas corpus da defesa do ex-parlamentar, impetrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, para que o processo fosse remetido à Justiça Eleitoral, foi denegado. No Superior Tribunal de Justiça, em recurso em habeas corpus, a defesa requereu a declaração de incompetência absoluta da primeira vara criminal de Dourados, além da nulidade de todos os atos praticados, com a consequente remessa do processo para a Justiça Eleitoral, em razão da suposta relação do caso com o delito de corrupção. Sidley Alves da Silva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, foi denunciado na Operação Uragano, realizado entre 2009 e 2010, por supostamente participar de esquema criminoso nos poderes executivo e legislativo do município, com envolvimento em delitos de peculato e corrupção passiva. Para o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, é inviável acolher a tese da defesa, pois como reconhecido pelas instâncias ordinárias, não houve a imputação de crime eleitoral ao ex-vereador. O ministro observou que o Tribunal Estadual não verificou nenhuma notícia de que o dinheiro desviado tenha sido efetivamente empregado em campanhas eleitorais ou declarado ao Tribunal Regional Eleitoral, não havendo razão para o deslocamento da competência para a Justiça Especializada. Sendo assim, o ministro negou o provimento ao RHC e manteve na Justiça Comum a ação penal instaurada contra o ex-parlamentar. Já em julgamento na segunda turma, os ministros mantiveram a empresa de bebidas Pitu no programa de recuperação fiscal e estabeleceram um prazo máximo de 25 anos para pagamento da dívida. Samanta Peçanha. Segundo a Fazenda, a empresa de bebidas Pitu foi excluída do refis porque as prestações pagas pela empresa, que giravam na época em torno de R$ 234 mil mensais, seriam insuficientes para amortizar a dívida. O montante total discutido no processo ultrapassa R$ 180 milhões. Ao dar parcial provimento ao recurso especial da empresa de bebidas, a segunda turma levou em consideração que a solução teve a concordância tanto da empresa quanto da Fazenda Nacional, além de atender as diretrizes estabelecidas na legislação. A relatora, ministra Suzete Magalhães, apontou que a Pitu tem arcado com pagamentos que, embora insuficientes para amortizar o débito, foram cumpridos de forma regular e em valor considerável, o que demonstra sua boa fé. A ministra também enfatizou que as partes chegaram a buscar uma solução consensual para o litígio e, apesar da autocomposição não ter sido concluída, manifestaram interesse em manter a prestação no patamar atualmente pago pela empresa e estabelecer que os pagamentos sejam concluídos em 25 anos. A terceira turma decidiu que o reajuste de seguro de saúde internacional contratado no Brasil não se sujeita à Agência Nacional de Saúde. Entenda. O colegiado negou provimento ao recurso especial de uma beneficiária que queria a revisão do reajuste do seguro de saúde que ela contratou com uma empresa estrangeira e que, segundo ela, não observou os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais de assistência médica no Brasil. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o seguro contratado tinha características diferentes dos planos nacionais. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença por considerar que os índices da ANS não poderiam ser aplicados a contratos sujeitos a avariações cambiais. Ao STJ, a beneficiária alegou que o seguro foi comercializado e contratado no Brasil de modo que incidiriam as normas brasileiras, como as disposições sobre reajuste. O relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boscoeva, explicou que, para uma empresa operar planos privados de saúde no Brasil, ela deve ser constituída segundo as leis locais ou, ao menos, deve participar do capital social de empresa nacional. E, no caso dos autos, a recorrida é empresa estrangeira constituída sob as leis dinamarquesas e o contrato firmado é de cunho internacional, regido por grandezas globais. Desta forma, a terceira turma afirmou o entendimento de que os contratos de seguro de saúde internacional, ainda que firmados no Brasil, não estão submetidos às normas de reajuste estabelecidas anualmente pela ANS, sendo inapropriada a imposição dos parâmetros da agência brasileira para uma modalidade vinculada ao mercado internacional. O colegiado também validou cláusula que impõe ao lojista honorários de advogado do shopping na cobrança de aluguéis. No Recurso Especial, o Shopping Center pediu a validade de uma cláusula que previu o percentual de até 20% a título de honorários advocatícios, caso fosse necessário cobrar judicialmente o lojista por aluguéis em atraso. A cláusula foi declarada nula nas primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal de Justiça do Paraná, o lojista executado não participou da escolha do advogado. Além disso, os honorários contratuais só poderiam ser exigidos se o locatário pagasse a dívida, conforme previsão da Lei nº 8.245, de 1991. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma deu provimento ao Recurso Especial do Shopping para permitir a inserção no cálculo do saldo devedor dos valores referentes aos honorários contratuais previamente pactuados. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais. A ministra destacou também que o contrato de locação em espaço de shopping constitui verdadeiro contrato empresarial, no qual devem ser prestigiadas a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos. E a quinta turma aplicou a teoria da perda de uma chance e a absolveu o menor acusado com base em testemunhos indiretos. O colegiado aplicou a teoria da perda de uma chance para absolver um adolescente acusado de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. De acordo com o processo, o menor morador de rua golpeou a vítima com um paralelepípedo porque ela teria agredido sua namorada e um amigo, mas a tese de legítima defesa não foi aceita. As instâncias ordinárias entenderam que houve excesso e haviam imposto a medida sócio-educativa mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão considerou depoimentos do bombeiro e da policial militar que atenderam à ocorrência. Já os depoentes basearam os relatos em informações de pessoas que estavam no local, mas que por não terem sido identificadas, não foram formalmente ouvidas pela polícia nem em juízo. Além disso, não foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Para o relator do recurso da defesa no STJ, ministro Ribeiro Dantas, o caso demonstra uma investigação falha que extinguiu a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, o que viola o Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. De acordo com o ministro, houve uma gravíssima omissão porque várias pessoas que presenciaram a briga não foram identificadas para depoimento. Segundo o voto do relator, a quinta turma fixou o entendimento de que o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por consequente, não pode fundamentar a condenação do réu. E antes de encerrar o STJ Notícias, você fica com imagens do Tribunal Iluminado de Roxo. A campanha é voltada para a conscientização e tratamento das doenças lupus, Alzheimer e fibromialgia. O programa volta semana que vem. Continue acompanhando as notícias do Tribunal no site oficial, redes sociais, YouTube e plataformas de podcast. Um ótimo ano a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho